Olá pessoal, sou o professor João Paulo de Leandro de Almeida, estarei trabalhando com vocês a disciplina de conhecimento geográfico 2. Esta disciplina tem por objetivo geral proporcionar condições para um aprofundamento dos temas relacionados à produção do conhecimento científico geográfico. Assim, estaremos nesta caminhada compreendendo a relação entre os conceitos geográficos e os métodos de pesquisa que conferem ao conhecimento geográfico o status de conhecimento científico, explorando as diferentes compreensões entre as linhas epistemológicas que constituem o campo da geografia. Estaremos desenvolvendo com vocês um posicionamento crítico sobre a relação entre ciência e geografia. A emenda da disciplina de conhecimento geográfico 2 é constituída pelos seguintes elementos. A geografia científica, os métodos da geografia, categorias e conceitos fundamentais da geografia, produção do espaço geográfico, a geografia brasileira, desafios e perspectivas da geografia. A disciplina está organizada em duas unidades. Iniciamos pelo conhecimento sobre o saber científico na geografia, onde torna-se necessário uma reflexão crítica sobre a construção do conhecimento geográfico, evidenciando que os conflitos produzidos entre as correntes de pensamento parte por interesses de determinados grupos sociais e países. Na unidade 2, denominada os conceitos e perspectivas que fundamentam a geografia, temos como objetivo propiciar uma compreensão sobre os conceitos geográficos de espaço, região, lugar, território, paisagem, rede e escala, enquanto ferramentas de interpretação da realidade. Espero que ao final desta disciplina vocês tenham se apropriado de uma visão de ciência enquanto uma elaboração intelectual humana a ser criticada e debatida. Que sejamos assim, de fato, sujeitos participantes e ativos na produção do conhecimento geográfico. Convido você a aproveitar todo o conteúdo disponibilizado na plataforma, seja como material obrigatório ou como material complementar. Sejam todas e todos bem-vindos à disciplina de conhecimento geográfico 2. Bons estudos!